Não, 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 não. Tá tudo bem com você? E você vai querer desviar hoje? Eu já esperava por isso. Nossa, tá. Que isso? Uma bomba? Quase um ano sem sexo. Ninguém merece viver desse jeito. E por isso você vai matar a gente? E as crianças aqui do lado? O vendedor me explicou que essa bomba só explode o meu lado do quarto. É ruim que você vai me deixar sozinha criando os dois. Se você explodir, eu vou atrás de você. Eu pensei nessa possibilidade, conversei com a mamãe e ela topou criar os dois. E quem diz que eu vou deixar meus filhos com a sua mãe? Qual o problema da minha mãe? Ela criou você. Tem razão, agora tô preocupado. Amor, larga esse detonador. Vamos conversar. Eu não quero mais conversar. Se for pra ter uma outra DR, eu vou aumentar a potência dessa bomba e vou levar todo mundo aqui comigo. Você venceu. Vamos transar. Sério? Melhor transar sem vontade do que limpar suas tripas do lençol. Tá, só vou ver como eu desarmo isso aqui. Você ameaça se explodir, mas não se prepara pro caso de eu te dar? O vendedor me explicou. É só tirar o fio preto ou o branco. Você acha melhor tirar essa bomba e jogar lá no quintal? Tem razão. Já volto. Sua danada! Amor, pode deixar que eu atendo. Não, não, não. Não, não, não. Amor, pode deixar que eu atendo. Amor, pode deixar que eu atendo. Amor, pode deixar que eu atendo. Amor.